A minha palavra livre de hoje, quero falar em relação a fala do presidente do bairro São Brás, o Amir Gomes, ao qual tem desempenhado um trabalho à frente da associação, desde o momento que assumiu a reforma da associação, sempre está presente por ali, fazendo um trabalho voluntário. Dentro de alguns assuntos ao qual o presidente da associação levantou, referente às ruas do bairro, temos em vista, ao qual juntamente com alguns vereadores a gente já cobrou durante o mandato, praticamente mais de dois anos a Secretaria de Obras ficou abandonada, posteriormente a enchente foi trocado o secretário de obras, ao qual está se vendo louco para tentar colocar a cidade em condições de trafegabilidade, não apenas no bairro São Brás, mas em outros bairros também. Na semana passada estive presente, juntamente com o secretário, marquei uma reunião, e estivemos no bairro São Brás verificando algumas ruas, ao qual foi colocado no cronograma da Secretaria de Obras. Tendo em vista que estava previsto já no cronograma a Secretaria estar no bairro São Sebastião, ficou posteriormente para ser passada às máquinas no decorrer dos outros bairros. Tendo em vista o qual o nome da presidente falou que não é comentado em relação à questão do bairro São Brás dentro da Câmara de Vereadores, como os nobres pares têm acompanhado, tem algumas pautas que se têm levantado aqui dentro, ao qual algumas tivemos sucesso. Juntamente com o vereador Julia Gilson Pires solicitamos ao deputado estadual na época Emerson Bacil uma nova área de lazer para o bairro São Brás, destinada com R$ 232 mil e contrapartida do município de Neon da Vitória, ao qual foi realizada a construção ao lado do CEMEI Leonice Martins, ao qual está lá, com academia ao ar livre, brinquedo para as crianças, iluminação, bancos, lixeiras. Na ocasião também solicitamos ao Executivo, na época o secretário era o vice-prefeito, em relação ao campo ao qual o presidente mencionou, o suíço, a cancha da areia, mas não obtivemos sucesso. Sabemos da demanda, e como o vereador Cordova Frederico de Mello comentou na tribuna, a enchente prorrogou alguns prazos ao qual estava previsto, mas como já foi conversado, já está no cronograma em relação àquela situação. Outra situação que a gente fez a solicitação foi a reforma e o reforço da estrutura do CEMEI Leonice Martins Rich, ao qual o município, com recursos próprios, investiu em média 736 mil reais para a reforma e ampliação e reforço da estrutura, ao qual também estive conversando há algum tempo desde o ano passado, início desse ano, juntamente com o prefeito Bachir e o secretário Diego da Secretaria de Saúde, a reforma prevista para a UBS do bairro São Brás, ao qual está na sequência, ao qual foi solicitado também, onde conseguiu uma emenda, juntamente com o deputado Gilson de Souza, para a reforma da UBS do Saleto, do Sagrada Família e do bairro São Brás, ao qual também já foi protocolado, tanto a nível federal e estadual, a construção de uma nova UBS do bairro São Brás, tendo em vista, como já foi comentado, o São Brás é um dos bairros maiores da cidade, então tem duas equipes que atendem na UBS do bairro São Brás, ao qual, se tudo der certo, no futuro teremos mais uma unidade básica de saúde. Então, são situações que a gente vem trabalhando durante o mandato, ao qual estivemos conseguindo intermediar, tanto a área de lazer, a reforma do CMEI, a reforma, posteriormente, da UBS do bairro São Brás, e ao qual nós viemos solicitando e batendo na tecla da manutenção das estradas. Tendo em vista Rigoleto Conte, Expedicionário, Pedro Cruz, Marechal Cândido Rondon, João Marinhuque, a rua João Augusto Barbosa, até a questão do Dreno, na lateral da Associação do bairro São Brás, ao qual fica na lateral da Casa do Marcelo, ao qual já foi solicitado a Secretaria de Obras desde o primeiro ano, segundo ano, mas não foi dada atenção até então pelo secretário. Nessa ocasião que eu estive na semana passada com o Fernando Sabe, qual está à frente da Secretaria, já nos posicionou, referente que estará entrando no cronograma para solucionar esse problema, assim como a iluminação pública no bairro São Brás, mas como num todo da cidade de União da Vitória, ao qual estive cobrando, solicitando, ao qual já era para ser feita a troca, mas, no entanto, tinha aquele contrato milionário, ao qual no final de dezembro foi rompido. No entanto, o prefeito Bachir Abbas está na capital paranaense, intermediando a questão do convênio junto com o Estado do Paraná, para que, posteriormente, seja feita a questão do convênio junto com o Estado para ser aberta a licitação para a troca da iluminação de LED, ao qual uma briga constante na Justiça para romper esse contrato, a Prefeitura conseguiu, para, posteriormente, agora ser feito um novo contrato, ao qual, de R$ 109 milhões, estava previsto o contrato inicial, a Prefeitura consegue fazer essa troca por, em média, R$ 10 milhões, praticamente economizando mais de 1.000% em cima do contrato. Então, só alguns pontos relacionados ao bairro São Brás, ao qual eu estive levantando, que fizemos umas cobranças juntamente com o vereador, Júlia Gilson Pires, ao qual, do total razão ao presidente Valmir, as solicitações muitas vezes feitas, mas, se tudo der certo, posteriormente, serão realizadas tais solicitações. Seria isso, presidente. Uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho